A nova diretoria do Sinduscom R.E.A. se tomou posse para a gestão 2022-2024, com a presença de mais de 400 convidados. Declaro em possada a diretoria do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul, para o miênio 2022-2024. O engenheiro Cláudio Tentebal sucede a Aquiles Dalmolin Júnior. Tentebal afirma que apesar do cenário desfavorável, o setor está bem estruturado e irá trabalhar em prol do desenvolvimento econômico das empresas. É um momento bastante desafiador. A gente tem um cenário externo de bastante incertezas, tem um cenário político de incertezas, tem taxa de juros a dois dígitos, inflação, uma dificuldade um pouco maior na tomada de crédito, uma redução no poder de compra do consumidor. Mas eu vejo que hoje o setor da construção civil está robusto e as empresas estão trabalhando de uma forma unida. E entendemos que através da liderança do Sinduscom a gente consiga surfar melhor esse mar revolto. E a gente vai trabalhar bastante para fortalecer a competitividade das empresas. A gente tem uma série de projetos na área de inovação, de fomento a práticas sustentáveis, de tecnologia e vamos utilizar bastante a sinergia entre as diferentes cadeias produtivas da construção civil para fortalecer os principais segmentos que a gente atua, quais sejam do mercado imobiliário, das obras públicas, privadas e corporativas e também dos loteamentos e bairros planejados. Na ocasião, o presidente da FIEGS, Gilberto Porcelo Petri, mencionou que o Brasil vive um momento peculiar que exige muita união dos empresários. Temos a inflação tripla no Brasil, pois ela é a soma de escassez de insumos, da incerteza em relação ao conflito russa e ucrânia e pela renovada ameaça de falta absoluta dos componentes, pela paralisação das fábricas chinesas. Certamente a construção civil, como setor tipicamente de construção e consumo internos, também é impactada porque a inflação atinge a todos. Somos todos afetados e esse ambiente se dá em um ano eleitoral no Brasil, quando infelizmente as polarizações estão evidenciadas. Em meio a todas essas turbulências, o trabalho da Federação das Indústrias continuará na promoção e defesa da iniciativa privada e dos empreendedores.